Boa tarde rapaziada, quarta-feira de sol aqui no Rio, tô saindo do trabalho agora, vou pegar uma trilha ali, vou fazer uma trilha ali em Ipanema, pegar uma praia também, mas vou mostrar pra vocês a trilha, que é lá do Cantagalo, é uma trilha relativamente pouco explorada, e bem bonita, tem uma pedra que é um precipício, que eu tirei uma foto que bombou bastante, recebi vários giletes, então vou ensinar pra vocês como chegar na pedra, como chegar na trilha, você que é acostumado a fazer pedra bonita, dois irmãos, é uma ótima oportunidade de se conhecer algo diferente, uma trilha nova aqui na zona sul, do lado de casa, o pessoal de longe também pode vir, enfim, vou mostrando pra vocês no decorrer do vídeo, aproveita aí, se quiser, se gostar, dá um like no canal, valeu, tamo junto, Rio de Roalhé. Cheguei aqui na Alberto de Campos, parei meu carro, essa rua aqui é a paralela com a Barão da Torre, é bem mais prático vir por aqui, do que você pegar a General Osório, o elevador, e pegar o elevador do metrô, é, lá você passa pela porta, grandes pedaços da comunidade, aqui você vai dar dentro de uma escada, que é ali ó, nesse prédio aqui, e vai subir, vai dar dentro do prédio do Criança Esperança, e já vai começar a trilha, é, meia hora tu vai chegar naquela pedra que eu falei pra vocês, então vambora, é isso. Ah, então a gente volta de novo, subiu uma escada, agora tamo aqui dentro do Criança Esperança, já, aqui no Galo, aí já começa essa vista, é, vamos começar a trilha, galera, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o sol pegando fogo essa é a pedra amigo ali aqui que as fotos ficam perfeitas vale a pena você trazer uma câmera fotográfica uma gopro para pegar a amplitude toda da lagoa cristo então é isso rapaziada fechando mais um vídeo vídeo de olhar tamo junto E aí